São Longuinho, dia 15 de março São Longuinho, os santos dos objetos perdidos Longuinho foi um dos soldados romanos destacados para acompanharem o castigo, a crucificação e a morte de Jesus. Chamava-se na verdade Longinus, nome que significa uma lança. Por isso acredita-se que ele tenha sido o soldado que perfurou com uma lança o lado de Jesus, de onde brotou sangue e água, como São João afirma em seu evangelho. São Longuinho, como é conhecido, foi provavelmente o soldado que reconheceu Jesus como o verdadeiro filho de Deus, logo após a morte do mestre. Ele é citado pelos evangelistas São Mateus, São Lucas e São Marcos, no momento da morte de Jesus. Conta-se que Longinus era um soldado de baixa estatura, que servia na alta corte de Roma, antes de ser destacado para servir em Israel. Servindo na corte de Roma, ele vivia nas festas dos romanos. Por causa de sua baixa estatura, ele conseguia ver tudo o que se passava por baixo das mesas. Com isso, ele achava vários pertences das pessoas e sempre devolvia os achados para seus donos. Daí surgiu sua fama de bom soldado e de sempre encontrar coisas perdidas. Esta fama do soldado Longinus, do mundo pagão, passou para o convertido São Longuinho. O Evangelho de São João, testemunha ocular da morte de Jesus, diz que quando o soldado perfurou o lado do Senhor, daí saíram sangue e água. A tradição diz que essa água que saiu do lado de Cristo, respingou em Longinus e ele ficou curado de um problema que tinha nos olhos. E a água do lado de Cristo curou não só os olhos físicos de Longinus, como também e principalmente os olhos de sua alma, pois atribuiu-se a ele as palavras de um soldado presente na hora da morte de Jesus. Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. A partir de então, sua vida não foi mais a mesma. Tocado pela graça de Deus, ele se converteu, passou a acreditar em Jesus e abandonou o exército romano. São Longuinho é uma prova de poder do amor e da misericórdia de Deus. Jesus curou a vida de um soldado que o matava. Após abandonar o exército romano por causa de sua conversão, São Longuinho fugiu para Cesareia e depois Capadócia, ou de Turquia. Mas foi descoberto pelo governador de Capadócia e denunciado a Afonso Pilatos. No processo, foi acusado de detetor e condenado a pena de morte. Se ele renunciasse a sua fé em Jesus Cristo, seria perdoado. Mas ele se manteve firme e não renegou Jesus Cristo. Por isso foi torturado, teve seus dentes arrancados e sua língua cortada. Depois foi decapitado. O soldado, que ajudara na crucificação e morte de Jesus, tempos depois dava sua vida por causa do mesmo Senhor. São Longuinho foi canonizado pelo Papa Silvestre II, quase mil anos depois. No ano de 999, o processo de canonização já tinha caminhado bastante conforme os trâmites exigidos pela igreja. Porém, vários documentos que faziam parte do processo ficaram perdidos ao longo de anos. Então, o Papa pediu a intercessão do próprio São Longuinho para que o ajudasse a encontrar os documentos perdidos. E aconteceu que pouco tempo depois, os documentos foram encontrados e a canonização aconteceu conforme a lei da igreja manda que seja. Existe uma lança numa igreja da cidade de Viena, na Áustria, que é considerada como sendo a lança de São Longuinho. É uma relíquia da igreja muito venerada, pois teria sido a lança que perfurou o sagrado coração de Jesus e dele fez sair sangue e água. Nas pinturas e estátuas artísticas, São Longuinho é representado como um soldado com uma lança voltada para seus olhos. Sua festa é comemorada no dia 15 de março. Por causa da fama de soldados longinos, espalhou-se a devoção de se rezar para São Longuinho, pedindo para ele ajudar a encontrar objetos perdidos. Depois de encontrados, se dá três pulinhos e se faz uma oração para agradecer o santo. Os pulinhos podem ser dispensados. O importante é a fé e o belíssimo testemunho de vida de São Longuinho. Oração a São Longuinho Ó glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Sentimos-nos atraídos a vós por uma especial devoção. Sabemos que nossas súplicas serão ouvidas por Deus nosso Pai, se vós, tão amado por ele, nos fizer representar. Lembrai-vos, São Longuinho, prodigiosamente tocado pela graça de Jesus agonizante, em sua última hora que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorrem à vossa proteção fosse por vós desamparado. Assim, indignai-vos interpor em meu favor vossa valiosa intercessão perante Deus, para que me conceda viver e morrer como verdadeiro cristão e me auxilia em contar o objeto que tanto necessito. Amém. Dizer o nome do objeto que procura e rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. São Longuinho, rogai por nós. Santo do dia indicações. A fantástica jornada de um religioso de nossos tempos, perseguido, mas que nunca se abalou na fé, sendo premiado com a santidade. Um milagre aconteceu aqui no Brasil, bem pertinho de você. Clique no link na descrição do vídeo e saiba mais. Abertura 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 Abertura